Pessoal, agora a Tia vai mostrar o cantinho dela de dar aula online. Aqui está meu computador, onde eu pesquiso as coisas, né? E envio pra você as coisas. Aqui tá meu celular também, que eu dou aula pelo celular, pelo computador. Aqui está meu cantinho de leitura, que são os livrinhos que eu pego pra contar a historinha pra vocês, né? Online. Aqui está um joguinho de luzes, quando eu dou aula. Fazendo historinha nessa caixinha aqui, eu jogo esse jogo de luzes. Aqui tá uma lâmpada pra ficar mais iluminado no meu rosto, né? Quando eu estou gravando. Aqui está o suporte, onde eu coloco o meu celular, né? Eu coloco na posição que eu quero, ó. Para poder estar gravando as minhas aulas, para não precisar de ninguém. Então, aqui também estão os meus livros. Quando eu pesquiso as coisas, tudo aqui, né? Que o pessoal, estão os meus livros. Aqui está o pet de vocês, quando vocês entregam, né? E aqui estão os meus livros, quando eu preciso, né? Estou sempre procurando atuar em alguma coisa. E aqui está o meu baú, onde eu tenho várias coisas aqui que eu preciso. Tenho esses fantoches que eu conto histórias. Tenho o material de matemática, as tampinhas que eu uso para contar, né? Então, tem livros, tem outros livros, cadernos aqui. Por isso que eu preciso estar aqui dentro deste baú. Então, é esse aí. Meu cantinho é esse aqui, né? Aqui estão os meus banners, aqui está o meu quadro. E aqui está o alfabeto. Este é o meu cantinho. E aqui, pessoal, é onde eu faço o meu chroma key. Chroma key é quando a tia grava aqui nesse pano verde. E aí eu posso colocar qualquer fundo atrás de mim, quando eu quero. Aí o meu cantinho. Agora espero que vocês mostrem os seus cantinhos de estudo, tá bom? Beijo!